E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, minha gente, vou fazer o primeiro almoço de Liara. O primeiro almoço completo, com feijão, arrozinho e vou desfiar um frango pra ela. Um frango, sei lá, galinha, como é que vocês falam. Enfim, tô ali. Liara deu uma cadeirinha, gente, olha. De comer nela, que foi a minha prima que deu. É tia avó de Liara, que é minha tia. Ela assiste meu vídeo aqui do canal, sempre comenta. Ela vai ver, eu mostro aqui a cadeira. Enfim, tô fazendo aqui um cuscuz pra mim. Que eu não tô afim de comer feijão. Mas vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Enfim, vou assar uma salsichinha, qualquer coisa aqui. Porque eu não tô muito afim de comer feijão, não. Mas eu vou fazer o primeiro almocinho dela. Ai, gente. Eu acho que ela vai amar. Até porque Liara come tudo, minha gente. Tudo, tudo, tudo Liara come. Enfim, já lavei aqui os pratão. Só tem isso aqui que eu tava mexendo no cuscuz. Vou lá na Caricri Line, porque o feijão que tá aqui é feijão preto. Eu vou ver se ela troca comigo pelo branco, que é o feijão mulato. Porque eu não sei se o bebê pode comer feijão preto, porque feijão preto é muito forte. Enfim, vou fazer o feijão branco. Vou perguntar a minha irmã se ela troca. Até porque ela tem a metade lá do feijão branco. E eu tenho aqui a metade do feijão preto. Então, eu acho que ela vai trocar. Porque ela gosta mais do feijão preto, eu gosto mais do feijão branco. Vamos ver se ela troca. Bora lá, junto comigo. Meu cuscuz já tá pronto, já vou desligar. Infelizmente, ela não tinha feijão branco, então vou ter que fazer o preto. Vou colocar ali de molho. Por enquanto que... Já tirei, peguei aqui a galinha, o frango. Vou botar pra descongelar, né? E agora vou botar de molho aqui o feijão. Enquanto eu como, né? O cuscuzinho que eu fiz. Tá aqui o feijão de molho que eu botei. E a galinha na água pra descongelar também, né? Claro. Ainda tem um praça aqui de girum pra colocar dentro. Eu não sei se esse aqui é o apropriado pra dar ela, mas já vou tentar ao máximo tirar o agrotóxico que tem nele, né? Que no caso, deixando de molho, tirar todo o agrotóxico. Pra ter que fazer, né? Vou tentar ao máximo tirar aquele pretidão que ele solta, né? Porque fica bem preto. Enfim, pra predar ela, sobra ainda um pouquinho e vou guardar. Ah tá, achei que você não tá por mão. Feijão, ó. Já terminou meu cuscuz. Mostrar a vocês. Que cuscuz gostoso de maravilhoso. Perfeito. Ai, meu Deus do céu, como eu amo cuscuz. Fazer agora uma salsichinha e vou comer. Olha ela aí, ó. Tomada bom. Chirosinha. Tá com chão, né? Agora eu vou botar pra dormir. Tive que dar uma pausa. Pra dar o peito a ela. Olha ela. Ela vai dormir agora, minha gente. É meio-dia. É meio-dia não. Uma hora da tarde vai dar já. Eu acho que eu vou fazer o almocinho dela. E não vou dar hoje, não. Vou dar amanhã. Porque já tá muito tarde pra dar almoço. Ela já é uma hora da tarde. Ela quer dormir, eu vou fazer o quê? Tomada bom. E é isso. Esperar ela dormir pra terminar o almoço dela. Vou separar a remarmitinha com as comidas dela separadas, sabe? Sem tempero. Vamos estudar vocês. E acho que o tempero é minha, né, Clara? A neném dormiu com sucesso. A Clara e minha gente tá assim, porque é a roupa dela que eu lavei pra dobrar. Mas eu não vou dobrar agora. Eu só vou dobrar de noite, porque é a hora que me dá mais disposição pra dobrar a roupa. Fora essa minha salsichinha, porque eu tô morrendo de fome. Vou agora comer meu cuscuzinho, que eu nem amassei. Então, que eu tô com muita fome, enfim. Vou ver alguma coisa aqui pra me assistir na Netflix. Enquanto eu como. Minha gente, vocês já não sabem o que aconteceu. Eu dormi com o Liara. De tarde. Ó, meu olho já tá inchado, lacrimejando. Eu dormi com o Liara de tarde. Eu me acordei. Já é de noite, ó. Liara. Pleníssima, dormindo, meu Deus. O Félio tava aqui na frente de molho. Vou até ver como é que ele tá agora. Provavelmente já tá mole, não tá? Meu Deus. Minha gente, olha pra que isso. Deixa eu ver, olha. Tão mole. Porque isso aqui tá muito duro. Mas eles tão mole. Eu vou botar já temperando na pressão. Com o dia todo ir na água. Agora eu vou trocar essa água. Vou botar ela aqui dentro com a charque. E um pedacinho de jirimão pra cozinhar pra Liara. Eu já vou temperar, minha gente. Eu não vou botar o sal, tá? Coloquei tudo aqui, ó. Ó, coentro. Cebola, alho. Os pedacinhos de jirimão. E vou agora refogar. Isso aqui é dois ossinhos de charque. Eu não botei charque. O ossinho de charque dá mais o salzinho do que a própria charque. Enfim. Vou ligar aqui o fogo. E vou refogar isso aqui todinho. Depois eu jogo só o tempero e colorau. Não boto sal, nem sazão, nem nada. Porque se feijão é pra Liara comer. Então não pode botar essas coisas. Já coloquei aqui, ó. Tempero, colorau e um pouquinho de açafrão. Vou misturar tudinho com a água. E espera pegar pressão. Misturei tudo. Agora eu vou acrescentar a água, ó. Ó, ficou da água. E olha que eu nem botei óleo direito, viu? Isso é por conta do colorau. Coloquei aqui mais um pouquinho de água, né? Porque o feijão, quando ele endurecer, né? Ficar durinho. Endurecer não. Amolecer. Ele incha, né? Agora eu vou esperar aqui. Vou botar pressão. Eu não botei sal, tá, minha gente? Observação. Não botei sal. Vou deixar ele na tela. Observação. Não botei sal. E nem sazão. Isso é o colorau. O colorau que eu comprei é junto com a páprica. Aí dá muita oleosidade. Enfim. Agora bota na pressão. Vou esperar só pegar pressão. Ali é porque eu aceito a xixinha e nem lavei ainda. Enfim. Esperar só pegar pressão. E vou agora temperar a galinha junto com vocês. Leara, acordou, minha gente? Oi, maninha. Oi. Boa noite. Boa noite, maninha. Boa noite. Olha ela aí, minha gente. Acordou. Vou pegar ela. Minha gente, sério. Olha o tamanho dessa menina. Olha o tamanho dessa menina. Caramba. Tá muito grande. Por quê? E uma delícia. Ela acordou, ó, mamãe. Aqui, mamãe. Acordou, mamãe. Enfim. Vou lá levar ela pro meu avô, que minha avô quer ver ela. Ele não viu a tarde todinha. Ela quer dormir a tarde todinha. Porque benza, devo. Já é de noite. Pra semana dormir. Eu disse que hoje é meia-noite pra ela dormir. Eu já aqui limpei a galinha todinha dela. E eu vou temperar e guardar. Por quê, minha gente? Eu não vou assar hoje. Porque já é de noite. E aí, ela não vai comer isso hoje. Ela só vai comer... No caso, amanhã eu vou filmar pra vocês o pratinho dela. Mas, enfim. Vou mostrar pra vocês aqui com o que eu vou temperar. Que é com o de sempre, né? Deixa eu colocar aqui. Tá quase pegando pressão. Deixa eu botar isso aqui. Enfim. Coloquei aqui a safrã, né? Que é o de sempre. Que eu amo a safrã, como eu já disse. E é super natural. Coloral e tempera. Agora eu vou misturar. Tô com a minha mão limpa, tá, minha gente? Pra ver que ela tá molhada. Vou misturar agora. Fica assim, hein? Bem vermelhinho. Vermelhinho, porque eu não gosto de galinha branca. Pronto. Agora eu vou botar na panela pra guardar. Coloquei aqui na marmita. Agora eu vou... Tampei, né? Agora eu vou guardar lá na geladeira de Crisline. Amanhã eu faço pra ela. Tá aqui, ó. Pegando pressão. Amanhã eu faço pra ela. E a minha parte eu separo e coloco sal. Simples. Minha gente pegou pressão ali. Tá cozinhando. E eu não vou fazer o arroz dela hoje. Por quê? Agora que eu me lembrei. Eu já burrei. Ela só pode comer feijão do dia. Ela não pode comer feijão do dia pro outro. Pode fazer feijão de noite agora. E ela vai comer amanhã na hora do almoço. Eu burrei também. Porque esse feijão é muito forte. Porém, eu tirei toda a grossa. Como vocês dizem, eu desci de molho, ó. Muito tempo. Enfim. Aí eu vou fazer só o arroz amanhã. Porque ela pode comer só o arroz do dia. E feijão do dia também, mas... Eu nem raciocinei direito. E dormi. Eu só pra lá. Fazendo aqui agora o arrozinho pra ela comer. Com bem pouquinho sal. Uma pitadinha só, mas tipo, porque arroz já não tem gosto, né? Sem sal não dá. Pra ela comer com a galinha que eu vou assar, né? E o arrozinho. Vou botar aqui a galinha dela agora pra assar com esse pouquinho de manteiga, tá? Bem pouquinho de manteiga. É porque eu espalhei, por isso que tá assim. Isso aí. Bem pouquinho mesmo. Eu não vou fazer com óleo, porque óleo faz mal, né? Eu vou ligar aqui o fogo e vou assar. Tá aqui assando, ó. E ainda ficou com muito óleo. Porque a galinha eu não sabia que soltava óleo, mas solta. Mas eu vou botar num guardanapo e vou secar esse óleo todinho. Tá aqui a tampa. Vou agora aqui triturar a galinha dela todinha. Ela não pode comer a galinha inteira, é claro, né? Vamos lá triturar. Galinha triturada com sucesso. Vou triturar só mais um pouquinho. Mas acho que assim tá bom pra ela. Vou agora botar a comidinha dela. Botei aqui o feijão dela pra ir pra Lara. Tá ali, né? Amassei bem amassadinho. Ó, tá uma papinha. Agora eu vou triturar o arroz. Pra tirar a galinha, eu vou triturar o arroz também aqui dentro. Ficou assim, ó. O pratinho dela. E o pratinho de Lara. Agora a Maria vai dar a Liara. Ou a Lara, sei lá. Enfim. Eu vou mostrar pra vocês elas comendo. Tá sentando. Ai, fala o almoço do arroz. Mãe, eu tô da pelícola. Tá lá, tá da pelícola. Leva assim, viu? Que é por aqui, vem ficar. Fica. Olha o almoço do arroz. Caraca. Olha o almoço do arroz. Eu fui, eu fui. Par olhando o almoço. Aí, mamãe. Pema lá, vou por cá. Hum, que eu tô muito 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 Ela comeu quase o feijão todo Não quer mais, não Aqui ela não careta, botou pra fora Quer mais comer, não Pelo menos ela comeu ainda muito Não foi, não? Feijão Então foi isso, minha gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Queria muito ter dado o feijão dela do dia, né? Ter dado na hora Porém, eu nem raciocinei Eu temperei de noite, no outro dia eu dei a ela Enfim Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve aí no canal Me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aí na tela Lilica também Ela acordou agora Esse é outro dia que eu tô finalizando também Vou tentar trazer mais vídeo de rotina aqui pra vocês Que eu sei que vocês gostam Que é o vídeo que mais da visualização é o vídeo de rotina, né? Porém, eu não sabia Que não podia mostrar criança de fralda E eu tava mostrando, né? Aí eu tava perdendo meu money Tipo, eu ficava muito triste Porque eu não alcançava Eu não alcanço minha meta Por causa disso Que só pode tirar a partir de 100 dólares E eu não consigo alcançar Porque a maioria dos vídeos não pagam Enfim Mas vai dar certo, no nome de Jesus, agora Agora eu sei de algumas coisas E vou tentar não vacilar mais Ai, ai Eu já disse, me sigam lá nas redes sociais Me sigam lá no TikTok Que eu vou deixar aí na tela também Um beijo enorme E até o próximo vídeo